e isso aí eu acho que vinte tem que deitar esse cara aí mano é isso aí mesmo é isso aí que é que eu não vou levantar não é uma capa de sempre mano e aí e aí e aí e aí é o cara se matou velho fala o garim um v3 irmão esquerda é a sua ah